O que é o vinho? Só posso dizer para vocês o seguinte, espero conseguir provar de novo esse vinho com o rótulo, e aí eu conto para vocês o que é, e posso garantir para vocês que é um vinhaço, realmente vinho bem bacana, super estruturado, enfim, tem todos os aromas, tudo aquilo, que eu não vou nem ficar falando muito, porque eu quero falar depois quando ele estiver pronto, mas é uma experiência muito bacana, então, por enquanto, é só um teaser para vocês, e para dizer que fiquem ligados nessa garrafona que vem aí no, talvez em 2014, e da Salton, que deve vir coisa boa por aí, então, até lá, tchau!